Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz, gente! Eu tô querendo gravar essa resenha, ó. Hum, tem tempo. Sabe quando você quer gravar resenha e vai aparecendo outros perfumes e você fala, eu tenho que gravar resenha desse perfume, desse perfume, desse perfume... E você fala assim, cara, estamos em novembro, novembro, o povo sempre tá procurando coisas da Granado, né, promoções e tal. E, gente, eu tinha que gravar pra vocês a resenha do Flora Magnífica da Granado porque esse perfume foi amor à primeira cheirada. Eu me lembro como fosse ontem, né? Logo que ele foi lançado, né, ele é um dos lançamentos aí da Granado, né, do ano aí 2024, que tivemos muitos lançamentos. Mas, gente, eu me lembro quando eu fui ao Rio de Janeiro e eu tava... Eu acho que foi no Barra Shopping, ou eu fui no Art Shopping. Um desses dois. E eu me lembro que eu fui no shopping e eu passei na frente da Granado, eu tava conversando ali com os meus amigos e eu nem lembrei que eu tava passando na frente da Granado. Quando eu passei na frente da Granado, parece que tem um borrifadorzinho que borrifa o perfume na frente da loja, sei lá, de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos. E, gente, quando eu passei na frente da loja da Granado, eu tava conversando com meus amigos e eu passei e falei que cheiro maravilhoso é esse. Gente, que cheiro maravilhoso é esse. Aí, na frente da Granado, eu falei, nossa, Granado. Aí eu parei e falei, deixa eu entrar na Granado. Aí eu perguntei ao vendedor, eu falei, que cheiro é esse gostoso que tá saindo lá fora? Ah, o nosso lançamento do Flor é magnífica. Eu falei, nossa, que cheiro maravilhoso. Deixa eu sentir aqui na minha pele, né? Aí ela veio e borrifou o perfume na minha pele. E, gente, eu fico... Gente, sério, olha só. Ui, eu fico muito arrepiado, cara, com esse perfume. Olha, arrepiadinho da Silva. Ai, gente, eu amo esse perfume. Gente, eu falei assim, esse perfume, esse cheiro é... Ai, que cheiro celestial. Pra mim, o cheiro celestial é aquele cheiro que eu sinto e o perfume me transporta pra uma outra... Sabe quando você cheira um perfume assim, ó? E você vai assim, ó. E parece que dá uma pausa no tempo e você sai do seu corpo e vai pra uma outra dimensão. E depois você volta e você acorda, sabe? Que dá aquela onda boa que você vai assim... Ai, eu fiquei apaixonado, né? Eu fiquei apaixonado. E aí eu falei assim... Cara, eu preciso desse perfume. Mas quando eu perguntei o preço, né? Eu acho que na época não tinha... Não tava 270. Eu acho que tava 250 na época. Aí eu falei assim... Deixa pra uma promoçãozinha, né? E também é uma coisa que não pode... Eu pude deixar e esperar pra promoçãozinha. Mas você, gente, não deixa de dar o like. Dê aquele like, tá? Pra dar uma moral pro nosso canal. Dá uma hypada aí no vídeo, tá? Assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus pra vocês. Quem ainda não é inscrito é uma perfumezinha, inscreva-se. E já clica no sininho pra ativar as notificações. Siga-me nas redes sociais, que é o arroba de Antônio Nery pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Tá bom? Gente, e é bem assim. E aí o que aconteceu comigo? Gente, eu fiquei esperando a primeira vez. Aí eu voltei... Eu tava passeando. Depois desse tempo, fui passear com a minha irmã lá no shopping Vila Velha, né? No Espírito Santo. E aí eu tô passando na frente da loja e eu senti aquele cheiro. Falei, nossa, que cheiro bom. Minha irmã, olha a granada. Gente, parece que esse... Sabe aquele cheiro que me faz eu parar? Se você tá andando assim e... E você? Como que é cheiro bom? Pelo menos isso acontece comigo, tá? E aí eu falei com a minha irmã Ah, não, não vou nem entrar não porque eu tô resistindo ao Flora Magnífica. Gente, aí tava lá na frente a divulgação dele, né? Gente, esse perfume é classificado como unissex. Tem pessoas que vai... Eu já vi pessoas falando que não acham ele tão feminino porque ele é um perfume verde que você vai sentir. Vai sentir notas verdes. Vai ter aquela coisa da magnólia. Você vai sentir mais um floral branco de magnólia porque a magnólia traz esse cheiro floral branco fresco, né? Com um toquezinho de rosas e tal com uma flor de coco no fundo que me lembra um cheirinho de quase que água de coco com essas notas verdes. É como se eu estivesse cheirando quase um cheirinho de água de coco. Pra mim esse perfume é um... É como se eu estivesse perto de um jardim cheio de magnólias com umas rosas em volta e eu estivesse tomando uma água de coco. Ele me traz isso. É essa a percepção que esse perfume me traz, tá? Ele pode ter várias notas, mas é isso que ele me traz. E é um perfume que... Hum, meu Deus, que cheiro mostroso. Ele traz um toque clean que a magnólia junto com uma almisca e um toquezinho de rosas traz esse cheiro de uma pessoa que tomou um banho. Ele não é aquele perfume ultra mega clean mas ele traz isso. Gente, eu sinto toda vez que eu tomo um banho e quero, sei lá, ficar... Sabe quando você tá fresco e tal? Sabe aquele frescor? Não tô falando de ser fresco de pessoa nojentinha, não. Tô falando de você tá sentindo aquela sensação de frescor. Esse perfume traz isso. A evolução dele, o que muda pra mim é que ele fica menos verde, tá? Então, já vi pessoas falando que acha ele bem feminino pra ser unissex. Já vi gente querendo insinuar que ele é um perfume que as pessoas veem essa coisa rosa. Imagina que vai ser um perfume rosa, bem feminino e não acha ele feminino. Acha ele unissex, puxado pro masculino por conta de fresco, por conta do verde. Eu já acho que ele é um perfume unissex que por conta das notas de magnólia pode pender um pouquinho pro lado feminino mas eu não acho ele assim feminino, feminino mas ele pende, fica aquele unissex indo pro feminino, na minha opinião. Mas pode ser que na pele de algumas pessoas a nota verde realça bastante e causa isso. Gente, gente, sem mais alongo, ó ele exala na minha pele brincando assim umas duas horas e meia ele exala de uma forma suave ele fixa na minha pele assim umas oito horas. Na roupa ele gruda muito mais do que isso. Eu sou super satisfeito com o desempenho dessa fragrância. A única coisa que eu não gosto é do preço mas eu peguei ele numa promoção eu não lembro se foi 20%, 25%, 20% mas ele tava já ele tava aumentando acho que pra 275 já reais mas eu paguei, eu acho que foi uns 190, alguma coisa assim. eu só sei que eu dividi esse perfume em todas as vezes sem juros, 10 vezes sem juros, né? Comprei ele com outros perfumes da marca e eu gostei por demais, cara. Fiquei... Aí eles lançaram oásis que eu tô doido pra conhecer, né? Cara, a Granada não tá dando paz em lançamentos eu quero completar essa linha e não consigo. E gente, ele vem aqui nessa caixinha, né? Que pode ser um pouquinho enganadora das pessoas acharem que ele vai ser um perfume bem rosado e tal e ele ser mais verde. Tá aqui dizendo que... Aqui, as notas bergamota folhas verdes e nectarina na saída, né? Eu amo a nectarina que ela traz um cheiro quase que se fosse de pêssego gente, tem tanto tempo que eu não como a nectarina eu não gosto de comer pêssego mas eu gosto de comer nectarina a nectarina me leva um pouquinho de cheiro de pêssego, tá? As notas de corpo é rosa, jasmin e magnólia mas eu sinto muito mais... Ó, na nota de saída eu sinto mais as notas verdes com o toque de bergamota. Na nota de corpo eu vou sentir mais o cheiro de magnólia com o toque de rosas e na nota de fundo ele tem flor de coco musk que é almisca e sândalo eu sinto muito essa flor de coco que me lembra quase um cheiro de água de coco entendeu? E esse almisca branco que se incorpora com a rosa e a magnólia que fica aquele cheiro bem gostoso e o sândalo cremoso, tá? Ele é basicamente isso e assim que a caixa dele, né? Ele vem aqui desse jeito com umas informaçõesinhas aqui dentro que eu vou ler pra vocês Gente, esse perfume é isso ele não tem idade é um perfume que pode agradar a pessoa de qualquer idade e é um perfume que eu consigo usar o ano inteiro necessariamente ele não é um perfume que tá calor acima de 30 graus e eu vou sair no sol de 30 e poucos graus mas fora isso eu consigo usar ele o ano todo eu não acho que ele é um perfume de inverno não eu acho que ele é um perfume meio que primavera sabe? não tá nem calorão e nem frio ele vai muito bem e aqui vem a especificação dele que é difícil de ler Flora Magnífica celebra a união das flores clássicas da perfumaria com ousadas notas tropicais um floral verde, concordo ele é um floral verde eu acho que é por isso que ele é um toque de unissex puxado pro feminino porque ele traz esse toque floral feminino mas o verde traz essa coisa unissex e fresco que exala a naturalidade das pétalas e homenagia a biodiversidade brasileira concordo fonte de inspiração fonte de inspiração de clássicos produtos da Granado como as águas aromáticas colônias e sabonetes finos florais concordo com tudo aqui galera, a única coisa que eu não gosto desse perfume é o valor, o preço dele que eu não gosto eu queria que ele fosse menos de 200 reais não que eu tô desvalorizando, entendeu? o produto é um produtão, né? ai gente, eu queria tanto poder usar o meu frasco até secar tudo e poder usar sem medo de ser feliz mas quando eu lembro de 175, 270 e poucos reais eu choro mas eu vou ver, né? vamos ver aí como ele vai sair na Black Friday se vai ter desconto dele ou não e vamos com tudo, tá gente? ele é um perfume, tá? um parfum aí de 75 ml, tá? vocês conhecem essa fragrância? deixa aí nos comentários não vai embora agora não dá uma ratonada nos meus vídeos um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo até mais galera, fui! uh!